Pra quem tá lembrado, no ano passado eu noticiei pra vocês uma notícia que provavelmente chegaria um servidor do Roblox na América do Sul, o que isso é muito bom. Já que um servidor sul-americano na América do Sul reduziria o lag e também cairia bastante o nosso ping. Um dos principais motivos do Roblox lagar tanto pra nós brasileiros é por causa do servidor, gente. O servidor influencia bastante. A conexão fica ruim, não importa se a sua internet é de 1TB, porque o servidor tá muito longe e daí fica difícil fazer a conexão, tá? Tem todo um trampo, tá? Eu ia tentar explicar, vai só confundir a cabeça de vocês. Mas sim, um servidor na Europa ou na América Latina, que é... correção, América Latina não, nos Estados Unidos e no Canadá, isso daí influencia bastante, porque nós que somos brasileiros estamos meio longe desses servidores. E quem joga jogo de FPS sabe, o cara que tá jogando no Canadá e tá com um servidor no Canadá, obviamente ele vai matar primeiro que um brasileiro, não importa se os dois atirarem ao mesmo tempo na cabeça. Quem tá no Canadá vai matar primeiro, obviamente, porque ele tá mais próximo do servidor, então o ping dele é muito menor. Enfim, maior notícia aí, ano passado, que provavelmente chegaria um servidor na América do Sul. Lembra que vou mostrar pra vocês essa imagem aqui, lembra? Que provavelmente chegaria um servidor na América do Sul, mas provavelmente na América do Sul, no Brasil, mais ou menos. Mais ou menos, seria ali mais ou menos no Brasil, Bolívia, Paraguai, entre esses daí. Não é certeza, mas provavelmente será no Brasil, ok? Será no Brasil, quase certeza, porque o Brasil tem melhores servidores, melhores... não melhores servidores, mas melhores lugares para ocupar um servidor do tamanho do Roblox. Além de deixar o fato que o Brasil é um dos lugares que mais acessa o Roblox no mundo, tá? Se eu não me engano, o último balançar deu o Roblox ali no top 5, top 3, alguma coisa assim, eu não vou lembrar. Mas aí pode ser um critério importante pra ter um servidor aqui no Brasil, mais ou menos em São Paulo, Rio de Janeiro, que é geralmente esses lugares aí. Mas enfim, 2022 pode ser o ano que isso vai acontecer aqui no nosso queridíssimo Roblox. Por quê? Eu noticiei pra vocês aqui, ano passado, que esse servidor já estaria chegando. Só modo que já estão com certeza absoluta que isso vai acontecer. Vai estar chegando um servidor na América do Sul, já que é uma pretensão do Roblox. Claro que ninguém sabe as datas ainda, mas provavelmente isso vai acontecer ainda em 2022. O que é uma notícia maravilhosa pra gente, sei lá, que roda 300, 400 de ping, a gente vai começar a rodar 20, 30. Quem tem uma internet pior vai rodar 80 de ping. Isso é sensacional, porque a gente vai rodar com menos ping, obviamente. Quem joga jogo de FPS ou quem joga algum outro jogo de ação sabe que isso vai mudar bastante na gameplay. E até quem joga Roblox casualmente sabe que isso não vai interferir mais. Às vezes você faz uma ação e demora muito por causa do ping. É complicado, né gente? É complicado. E também quando um servidor tá mais longe, mais processamento existe. Que é obviamente pro sinal do nosso computador chegar naquele servidor e a gente poder se conectar. Então, é uma ótima notícia para nós brasileiros que vai ter finalmente um ping justo. Um ping sincero. Ainda não tem datas confirmadas, mas tudo indica que será ainda em 2022, ok? Notícia maravilhosa, mas outra notícia maravilhosa seria você se inscrever nesse canal, deixar o like nesse vídeo e obviamente compartilhar essa notícia. Então, muito obrigado pra quem assistiu até o final. Valeu, até mais e tchau, falou, fui. Tchau.